Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, dia 11 de maio, estamos no segundo dia do Tríduo de preparação para a grande festa, sim, a festa enorme de nosso coração para a Virgem de Maria, a Mãe do Céu que se manifestou em Fátima cem anos atrás. No evangelho de hoje, Jesus está no cenáculo, acaba de lavar os pés dos seus discípulos e fala do traidor, fala de Judas, mas fala num contexto em que, na realidade, Ele está dizendo, eu sou o vosso Senhor, vocês são os servos e vocês não são maiores do que eu. Ou seja, se eu tive que passar pela traição, pelo sofrimento e pela Cruz, se eu tive que me humilhar até a morte e morte na Cruz, se eu tive que me humilhar até lavar os pés de vocês, ou seja, a sujeira de vocês, com o sangue derramado na Cruz, então, vocês devem fazer isso também uns com os outros. É a maravilha de nossa vocação para também nós trabalharmos pela conversão dos pecadores. haverá sofrimento, haverá angústia, dor, cruz, mas que alegria podermos dar a vida para salvar os nossos irmãos. Quando Nossa Senhora apareceu em Fátima, aquelas três criancinhas, uma de dez anos, outra de nove, outra de sete, ela convidou estas crianças a se oferecerem a Deus e a fazerem orações de sacrifícios pela conversão dos pecadores, essa é uma das colunas mestras de Fátima, é a conversão dos pecadores, a outra que é a reparação, iremos falar amanhã, mas essa realidade de que nós podemos fazer algo para salvar os pecadores, como o Cristo que viveu a Cruz, a traição de Judas, todos os sofrimentos, a ingratidão, os bofetões de Cusparadas para nos salvar, foi Ele quem mereceu, mas entre esses méritos, todas essas graças que Cristo mereceu para nós, Ele mereceu para nós também uma graça maravilhosa, a graça de podermos também nós contribuir para a salvação dos pecadores. Nas aparições de Fátima, Nossa Senhora abre os braços e quando Ela abre os braços, uma luminosidade, os raios da Sua graça invadem aquelas três crianças, revigoradas por esta graça, as crianças então têm uma visão do inferno, vejam, a graça de Deus, o amor de Deus arde no coração daquelas crianças e elas então veem o inferno e são tomadas, não por um horror simplesmente daquilo que viram, mas por um amor enorme pelos pecadores, não é comovedor, por exemplo, vermos a pequenina Jacinta se oferecer como vítima, se oferecer tantos sofrimentos, a sede, a fome, a sua doença pela salvação dos pecadores, como é que uma criança de sete anos de idade é capaz de salvar inúmeros pecadores? Bom, só tem um jeito, é a graça, a graça que vem de Deus que se reflete na Virgem Maria, ela então abre os braços e aquela luz da graça invade o coração daquelas crianças e elas são tomadas por um amor imenso para salvar os pecadores, para que eles não pereçam no inferno. Com a canonização dos dois pastorinhos de Fátima, nós vemos esta missão maravilhosa a qual também nós somos chamados, quereis oferecer-vos a Deus? Vamos então, vamos nos oferecer a Ele pela salvação dos pecadores. O drama de Judas continua ainda hoje, continua ainda hoje o drama do Cristo servo que se ajoelha para lavar os pés de Judas, para num esforço extremo e último livrá-lo da sua incredulidade dos seus pecados, também nós servimos os irmãos quando nos nossos sacrifícios, orações e no nosso apostolado fazemos de tudo para salvar os pobres pecadores. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.